Não tem mamãe, se cair no Língua Preta, só no pau. É nóis, aqui é nóis. Bebê, chorando, entendeu? Aqui não tem mamãe, não tem papai. É lapada do Língua Preta, tá? Você tem um asparte, você não vale bosta nenhum, seu filada puta. Mas se eu fosse fêmea, ia dar uma coxada em você, sua sem vergonha. Não vale nada. Aí, viu? Assim que a homem faz. Aê! Obrigado, obrigado! Eu acho que eu posso levar. Obrigado, obrigado! Que isso! O cara chega.